Boa tarde pessoal, meu nome é Ralf e estamos aqui com o mastim tibetano, é um dos primeiros exemplares chegados aqui no Brasil. É uma raça que é utilizada muito antigamente como caçadores de lobo. É uma raça muito rústica, serve muito para guarda. E como vocês podem ver, a pelagem é muito longa, porém muito densa. É um consumo super amoroso com os proprietários, porém no território eles são bem territorialistas. Mas é uma raça muito gostosa, espero que vocês tenham gostado.